Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma Level Go Strike 2013, isso mesmo Vamos continuar com a nossa terceira temporada do duelo dos inscritos Só lembrando que o Ultra Mega Power Blaster é super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito Compartilha daquele gostei, curte nossa página no Facebook, se inscreve no canal E vai na descrição desse vídeo, vocês vão encontrar o link para o canal secundário Vocês vão encontrar o link para o grupo do WhatsApp E sem mais delongas, já vamos para o primeiro jogo das oitavas de finais Finalmente chegamos nas oitavas de finais dessa terceira temporada E vamos ver os times que vão jogar hoje, galera E dessa vez, vamos jogar com o time do inscrito Lendor Destroy E o nome desse time aqui é Destruidores do Futebol E ele tem o Endo no gol, Kazemaru, Kabeiyama e Tsunami na defesa No meio de campo ele tem o Afroji, ele tem o Kido, o Fudo e o Badapi E no ataque ele tem Hiroto, Goenji e Toramaru Então esse aqui é o time do inscrito Lenda Destroy E o nome desse time é Destruidores do Futebol E vamos ver contra quem ele vai jogar hoje E ele vai jogar contra o time do inscrito Nicolas José O nome desse time aqui é Demônios Imperiais E ele vem com o Gorotamaru no gol Na defesa ele tem Endo, Kazemaru, Teres e Edgar E no meio de campo ele tem o Kido, ele tem o Fidio, ele tem o Miyasaka E tem a Uiva, né? Úvida ou Reina, né? Depende pra quem gosta de chamar E no ataque ele tem o Rococó e também tem o Ronijo Então esse aqui é os Demônios Imperiais do inscrito Nicolas José Lembrando que esse é o primeiro jogo das oitavas de finais dessa terceira temporada E vai funcionar assim, essas oitavas de finais O primeiro time que se classificou joga contra o último O segundo contra o penúltimo O terceiro contra o antepenúltimo E assim por diante, beleza? Então fica mais ou menos assim O primeiro contra o décimo sexto O segundo contra o décimo quinto O terceiro contra o décimo quarto O quarto contra o décimo quinto E assim por diante, beleza? E os times que eu jogo, eu faço um sorteio aqui na hora Pra ver com qual deles eu vou jogar, beleza? Então dessa vez eu vou jogar com Lenda Destroy Do escrito Lenda Destroy O nome desse time aqui é Destrui 2 do futebol Boa sorte aos dois times Espero que seja um jogão E vamos direto pra essa terceira Pra essas oitavas de finais da terceira temporada, galera Vamos esperar que seja mais um super jogo Como tá sendo essa terceira temporada Não esquece daquele like Não esquece de compartilhar Que ajuda bastante Bastante comentário também, galera Pro YouTube ver que o vídeo é relevante Bastante comentário mesmo, galera O que vocês quiserem comentar Comenta aí que ajuda muito Bastante like e compartilhamento pra ajudar, beleza? Então começa a partida E já vamos para a partida de hoje Vamos fazer a bola rolar aqui na nossa defesa Beleza, opa Beleza, toca, toca Ah, deu ruim, deu ruim O Roninju já pegou a bola da gente aqui A gente já recuperamos Vamos tocar pro Fudo Fudo toca pro Tsunami Tsunami já... Eita, o Fudo já tomou um carrinho ali do Rococó, velho E tomou outro carrinho do Rococó Cê é doido Dá no meio Boa Aí a gente já vai pro ataque com o Kido E o Kido rouba a bola na defesa E vai partindo pro ataque com tudo Será que vai rolar agora o... Lenda primordial E já começamos com a nossa lenda primordial E lá vem o Gorotamaru com mão das almas Mão das almas versus lendas primordial Defende E o Gorotamaru defende o chute Caramba, velho Defendeu, não esperava por essa não Beleza, dá no me aqui Boa, Fudo E aí a gente já recupera a bola com o Fudo E já vamos partir pro ataque Já vamos tentar partir pro ataque aqui com o Fudo Vamos, Fudo, vamos Ai, é desarmado E o Fidio... 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 E passa da gente aqui E já vai direto pro ataque Mas não vamos deixar, velho E te deu ruim E ele recuperou a bola muito, mano E o Endo... Level 1, velho Golpe Megaton Antes do meio de campo, velho Golpe Megaton Antes do meio de campo Eu vou usar o level 2 Só pro... Só pro pro calção, né, velho Segui meu Tequei Punho da justiça E a gente manda um punho da justiça, velho Boa Beleza Já tocando a bola pro Fudo aqui Já vamos partir pro ataque, velho Já vamos partir pro ataque Ai, ai, ai Deu ruim, deu ruim E vamos pro... Ai, velho Quando eu ia fazer minha jogada combinada, mano Não acredito, velho Caramba O cara veio pra atacar com tudo aqui, velho Deu ruim Vendaval Eterno E lá vem o... Minha sacra com seu Vendaval Eterno, velho Mano, eu acho que o level 2 é mais que o suficiente Nosso punho da justiça, velho Será? Punho da justiça versus Vendaval Eterno Quem vai citar melhor, galera? Deixa nos comentários agora Punho da justiça, né, velho Punho da justiça, né, mano Boa Vamos, Fudo Confio em você, Fudo Agora vai, velho Não é possível, mano Os caras tão... Tão pegando no pé do fundo Jetstream Muito louco o Jetstream, né, velho E aí, Gorotamaru Qual é que vai ser? Jetstream versus mão das almas Quem vai te dar melhor, velho? Tanashi sarrando E é gol E abre o placar Um para destruidores do futebol Zero para demônios imperiais Aos nove do primeiro tempo Abur pra cá Um a zero E o Rococó já vem passando por todo mundo Aqui pela defesa E lá vem Explosão X E lá vem a explosão X do Rococó, velho Não vou arriscar, não Dessa vez Eu vou usar level 3, velho Vamos de grande mão Se defende E o Endo segura o chute do Rococó Ai, deu ruim Ah, você não vai passar, não Boa Kazemaru versus... Kazemaru Clone Jutsu da Sombra Não, Kazemaru versus Urvida, velho Que brisa Falei errado, falei errado E vamos partir pro ataque Ih, a gente ia partir pro ataque de novo Ai, 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 vai, vai, vai Dá no main Boa Vamos, Badap Vamos, Badap E agora, Badap Boa Lança mortal Lá vem o Badap Com a sua lança mortal versus Mão das almas do Gorotomano Tanashi Sarrado Defendeu Mas o TP dele já diminuiu Isso é ótimo 1x0, velho Jogo truncado aqui, mano Vai, vai, vai Ai, não, velho Não volta a bola pra cá, velho Vamos, 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 vamos Eita, Tsunami Demorou pra chegar aí, Tsunami Boa Vamos partir pro ataque aqui, velho Com Turamaru Vem, Goinge Vem, Goinge Tempestade do Tigre E vamos de tempestade do Tigre Versus Mão das almas de novo, velho Tanashi Sarrado Defendeu, é claro, né, velho E a bola volta pra Volta pro Rococó, velho Do no main Eita Caramba, tá treta aqui, velho Roubar essa bola aqui no meio de campo Vai Boa Ai, deu ruim Ai, vai, vai, vai Dá no meio Ai, vai, vai, vai Ih, deu ruim, velho Explosão X Mano, essa técnica do Rococó é da hora, velho Na cara do Endo, velho Vou arriscar, não Vamos de level 3 Crazeball Zarrando Defendeu E o Endo segura o chute do Rococó Deu cheiro não, hein, filho Vamos tentar novamente o nosso Jetstream, velho E lá vem o Fudo pro ataque E novamente ele é desarmado Pelo minha saca Que lá vem com o seu Vendaval Eterno Eterno era habilidade Antes do meio de campo, velho Tá muito longe, mano Vamos aqui de punho da justiça É mais que o suficiente, mano Pra defender o Vendaval Eterno Dessa distância ainda mais Boa Endo Velho, 1x0 só, mano O placar tá magrinho, velho Magrinho Vamos partir pro ataque com o Kabeama, velho Vamos partir pro ataque aqui com o Kabeama, velho Boa, Kabeama Kabeama e Kazemaru, velho Eu acho que é a primeira vez que eu uso essa técnica dos dois, velho Essa técnica nessa terceira temporada, mano Tá bem longe o chute, velho Mas só pro usar técnica já compensa que é uma técnica bem legal Nostálgica, né, velho E ele defendeu 19 do primeiro tempo 1 para Destruidores Futebol 0 para Demônios Imperiais Lá vem o Rokokó com o seu chute samba Rokokó não, Roniju, velho Lá vem o Roniju com o seu chute samba Já corrigi, galera Relaxa aí que eu já corrigi, beleza? Grande mão Boa, defendemos o chute do Roniju, velho Defendemos Só que o nosso TP agora foi lá para o buraco, velho Deu ruim Toca, toca, toca Vamos, Guenge Carrega aí Ajuda aí Velho Ai, deu ruim Vai Eita, ninguém pega a bola dele não, é? Meu Deus do céu Boa Dá lá no meio Até agora, velho Ai, não, velho Eles carregaram o dele Dá para alguém pegar Ninguém está com o TP carregado, velho Na cara doendo, velho Vem da Val Eterno Mano, na cara doendo, eu acho que eu estou sem TP, velho Ih, eu só tenho mão fantasma, mano Vou ter que arriscar com a mão fantasma Vamos, 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 confio em você, Endo Mão fantasma E é gol Empata a partida Um para demônios imperiais do escrito Nicolas José Um para destruidores do futebol do escrito Lenda Destroy Aos 23 do primeiro tempo, velho Primeira vez que o Hiroto toca na bola Vamos, Hiroto Vamos partir para o ataque, Hiroto E agora Queda Celestial Queda Celestial Queda Celestial Verso mão das almas Tanashi sarrando E defende E defende O goleiro Torot Gorotamano defende A queda silencial do Hiroto Boa, Kabeiyama, meu filho Vamos, Goenge Tempestade Explosiva A primeira vez que eu uso a tempestade explosiva nessa terceira temporada Essa técnica é muito da hora também, velho E o goleiro só fica usando a mão das almas, velho Olha só O TP dele não está abaixando Agora abaixou Ter a primeira vez tempestade explosiva no jogo, hein E vou partir para o ataque, velho Aí vamos em busca do Jetstream novamente, mano E nós vamos conseguir Jetstream Jetstream versus mão das almas Está um pouquinho mais longe, eu acho, velho Não chute, mas Tem esperança É gol E passa a frente novamente Dois para destruidores do futebol do Lenda Destroy Um para demônios imperiais do Nicolas José Aos 27 do primeiro tempo, velho E o rococó estava tentando vir para o ataque de novo A gente está tentando roubar também Não consegue, né Pelo amor de Deus, velho Explosão X Ah, boa Não, não, vou arriscar não, velho Vamos usar level 3, mano Kratos Zarrando Boa, hein Defendemos Só que meu TP também foi lá para o buraco, né Eita Vamos, vamos Vai, Kazemaru Vai, Kazemaru Boa, Kazemaru Boa Boa, Kazemaru Ganhamos da reina aí, velho Jutsu, clone das sombras Boa Ai, toquei errado Muito errado, velho Ninguém com TP carregado, mano É sério Espada de Odin Odin Cotorrando Cotorrando E é gol Empata a partida Dois para demônios imperiais do Nicola José Dois para destruidores do futebol da lenda destroy, velho Dois a dois aos vinte e nove do primeiro tempo Falta menos de um minuto para acabar a partida E eu vou partir para o ataque com o Afroji Vamos Afroji Vamos mostrar para ele o todo o nosso poder O Pitura Celestial Outro break O Pitura Celestial O Pitura Celestial versus Mão das Almas Quem vai se dar melhor E é gol E supera a mão das almas do goleiro Gorotamano Três para destruidores do futebol Dois para demônios imperiais O jogo está disputadíssimo, velho O jogo está tenso aqui a partir do mid-campo Ninguém pega a bola do rococó Toda vez que ele vem para o ataque eu não consigo Tirar a bola dele, velho Agora sim Boa Montanha Boa, velho O jogo está muito disputado, velho Vocês podem ver aí, velho Está treta demais, mano Mas está bom, mas está bom E agora é a minha vez partir para o ataque Agora é a minha vez partir para o ataque Novamente eu vou para o ataque Ih, está um CTP, velho Os dois estão CTP Vou ter que chutar normal Espera aí Chuta de primeira Velho, para fazer gol aqui sem hit status é muito difícil, velho E acaba o primeiro tempo Jogo disputadíssimo Jogo bem equilibrado O primeiro jogo dessa oitava temporada Dessas oitavas de finais da terceira temporada Do Dreads escrito Três para destruidores do futebol Do escrito Lenda Destroy Dois para demônios imperiais Do Nicola José E já vamos direto para o segundo tempo, velho Já vamos direto para o segundo tempo Porque, né O jogo está eletrizante Está pegando fogo E vamos ver qual que vai se dar melhor E vai se classificar para as quartas de finais, velho Vamos ver Vamos descobrir nesse jogo Que vai ser o primeiro a se classificar para as quartas de finais Eu tento pegar a bola ali Mais uma vez não consigo pegar a bola do rococó Ai, ai, sai da... Ai, deu ruim Boa Vou partir para o ataque Vamos tentar a nossa tempestade explosiva novamente, velho Ou será que a gente... Vamos tentar a level 3 agora Vamos ver qual que é a nossa level 3 Eu não lembro Ele está sem level 3 Vamos chutar Boa Tempestade explosiva Bacone Stone Eita, o Teres vai defender, velho Fila da mãe, velho Vai chegar bem fraco o chute, velho Mão das almas Tanashisa Tanashisa Defendeu Mano, o Gorotamaru no gol é muito bom, né, mano Desses goleiros mais desconhecidos entre as que eu gosto deles No gol e gosto também do Miyabino, velho Minabino no gol é muito da hora, velho Vamos, filho Alguém Vai, Kazemaru Ih, deu ruim Na cara doendo, velho Chute samba Strike o samba Velho, chute samba contra a mão fantasma Botou sem TP, não vou nem ir Velho Mão fantasma Não vai dar nem pro cheiro, velho E... É gol E com menos de 2 minutos do segundo tempo Empata a partida 3 para demônios imperiais 3 para destruidores do futebol Eu vou partir para o ataque agora com o Toramaru Vamos tentar nossa tempestade do tigre novamente Eita, eu ia, né Eu ia Toma Vamos, Badap Vamos, Badap Vamos Me ajuda, Badap É agora Lança mortal Mão das almas versus lança mortal, velho Rado Defendeu Olha na cara que o Gorotamaru ia defender, né, velho 3x3, velho Isso é louco, mano Jogo treta danada, velho Ih, lá vem Mano, alguém aqui na defesa, por favor Vem da Val Eterno Eterno Brisado Ih, tô sem TP, mano Ai, que raiva, velho E... É gol E vira a partida Vira, vira 4 para demônios imperiais do escrito Nicolás José 3 para destruidores do futebol do escrito Leida Destrói Que jogo emocionante e letrizante Tá pegando fogo, velho Caramba, mano Vai ficar assim não Ai, Hirotinho Vamos, Hiroto Pega essa bola, Hiroto Boa Ah, o Hiroto perdeu o TP Eu vou pra cima com a Afrodi, velho Ruptura Celestial Tá muito longe, velho Tá muito longe a Ruptura Celestial, mano Mas eu tenho esperança Ele tá sem TP também? Lão Demoníaca E... É gol E já empata tudo de novo Deixa tudo igual 4 para destruidores do futebol do Leida Destrói 4 para demônios imperiais do Nicolás José Aos 8 e meio do segundo tempo, velho Caramba, mano Começou de um velho O rococó quando ele vem Mano, ninguém pega a bola dele, não Ele é... Velho Colocou vaselina nele, mano Só pode Explosão X Tomara que eu tenha pelo menos um pouco de TP Ih Mão Fantasma não vai segurar não, velho Vou nem gastar Ah, gastei sem querer, velho Caramba, mano E é gol E passa a frente novamente 5 para os demônios imperiais do Nicolás José 4 para destruidores do futebol do Leida Destrói 5 a 4 Cê tá doido, velho Vou tentar o Jack Street Jack Street Tá salvando a gente aqui nesse time, velho E agora? Vamos, time Vamos, time Goenge Ah, Goenge tá sem TP, velho Ai, já tinha apertado o botão Não acredito que eu fiz isso, velho Caramba 5 a 4 de virada, velho Vai, Kido Boa, Kido, meu querido Ah, velho Boa, Kamehama Montanha Montanha Eu vou partir pro ataque Vamos, fudo Vamos Ah, não, 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 não Ai, deu ruim, velho Eu não acredito Estreta, velho Boa, 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 acabou Acabou a barrinha dele Agora é a minha vez Vamos tentar empatar essa bagaça, velho Vamos, time Tá difícil, velho Vou ter que chutar, mano Os caras tão sem TP, velho Descer drop Vou ter que arriscar o chute dele mesmo Mão das almas Tanashisa Tanashisa Rando E defende O Gorotamaru defende o chute do fudo, velho Boa, boa Ai, mal, mal, mal Vamos pro tsunami Vamos pro tsunami Vai, Kabehama Boa, Kabehama Boa, e agora é a minha vez De ir pro ataque Não é, não Não é, não Não é quem disse que era O que foi que falei Isso absurdo pra mim Até perdeu Coisa dele, velho Vamos tentar gastar O TP do Gorotamaru aí, velho Lança mortal Caramba, o TP do Gorotamaru não baixa não, velho Caramba, toda hora usando a técnica mais forte dele, velho E dessa vez baixou bem pouquinho, mano Isso não é bom ainda não, velho Boa, Kido Mal, Kido Ih, deu ruim, velho Chute e samba Velho, o problema é que a gente tá sem TP ainda, mano Nossa, tamo sem TP ainda, velho Vou ter que arriscar a mão fantasma de longe, mano Será que a gente consegue? Eu acho que a gente não vai conseguir segurar esse chute, não, velho E a GOOOOOOOL Amplie a vantagem Seis para demônios imperiais do Nicolas José Quatro para destruidores do futebol do Leda Destroy Ai, aos 19 do primeiro, do segundo tempo, velho A gente tem que começar uma reação urgente, mano Senão vai dar muito ruim para nós, velho Vamos Vamos, Hirotinho Vamos, Hiroto Vamos, vai de Asari Vamos com a nossa Queda Queda Celestial Queda Celestial versus Mão Demoníaca E... É GOOOOOOOL E diminui a vantagem Seis para demônios imperiais do Nicolas José Cinco para destruidores do futebol do Leda Destroy Aos 20 do segundo tempo, velho Boa, Goinge Boa, Goinge Boa, Goinge Boa, Goinge Vamos causar aqui, Goinge E agora, agora Vamos, time Grande incêndio Muito louca essa técnica, velho Vamos de grande incêndio, mano Eu acho que ele está sem TP, é isso? Está nada, velho Mão das almas E... TP É GOOOOOOOL Supera a mão das almas E empata a partida Seis para destruidores do futebol do Leda Destroy Seis para demônios imperiais do Nicolas José Os dois times estão de parabéns Os dois times estão dando o melhor de ser Está muito disputada essa partida, velho Está muito equilibrado mesmo, mano Que partida é essa, velho Velho, eu vou gastar com o Fuddle, mano Só para ele não passar de mim, velho Mano, o jogo está muito equilibrado Deixe no comentário o que vocês estão achando desse super jogo aqui, velho Esse jogo está muito bom, na boa Está muito bom mesmo, velho De verdade E eu vou para o ataque, mano Eu vou para o ataque, velho Mas eu acho que ele não vai ter TP, mano Pelos ar junto com o Goenge, né, velho Vai sim, quem falou que não? Quem falou que não? Lenda primordial Esse jogo está pegando fogo Disputadíssimo, bem equilibrado Digno de uma oitava de finais, velho Mão das almas E é gol E supera a mão das almas e vira a partida Vira, vira, vira Sete para destruidores do futebol do Lenda Destroy Seis para demônios imperiais do Nicolas José Aos 23 do segundo tempo Sete a seis O jogo está muito, velho Um faz gol aqui Outro faz gol ali Um vira a partida O outro desvira O outro revira Cê é doido, velho E o Rococo vem para o ataque Na cara do Endo Explosão X Explosão X, velho Opa, eu tenho um level 3 Grande mão Creito Sarrando E defendemos Boa Endo Boa Endo Boa Toca essa bola E vamos partir para o ataque Ai, velho Vamos ficar bem ama Faz alguma coisa Boa Vamos tentar um chute aqui com o Tsunami, velho Faz tempo que eu não uso o Tsunami, mano Vamos Tsunami Essa é a nossa oportunidade É agora Surf Estelar Muito louco o Surf Estelar dele, velho Surf Estelar versus mão das almas Tanashi Sarrando Defendeu E o Gorotamano defende o chute do Tsunami Boa Não, mal Boa Eita Eita Que treta, velho Tá todo mundo sem TP, velho Que zica Dá no meio Dá no meio Oh, deu ruim Boa Ai, caramba E deu ruim Boa, Kabenama Salvou a gente, velho Boa, Kazemaru Salvou a gente Toca essa bola, velho Para de vacilar aí, time Vamos tentar a linda primordial de novo Uh, passei no meio dos dois Tá sem TP, né Tá sem TP Eu já percebi isso, velho Vou ter que chutar E de primeira E falta menos de 30 segundos Para acabar essa partida E acabou E acaba a partida do jogo Disputadíssimo Que jogo, velho Que jogo digno de uma oitava de finais E temos o primeiro time classificado Para a próxima fase Para as quartas de finais Parabéns para você Lenda Destroy Que o seu time destruidor É do futebol Que ganhou essa partidíssima Disputada Dessa tremenda partida disputada E se classificou Para as quartas de finais E meus parabéns Também para você Nicolás José Seu time foi muito guerreiro Seu time passou a frente Ficou com vantagem De dois gols, velho Seu time é muito bom Seus demônios imperiais Meus parabéns também Mas hoje não deu Para o seu time Então vamos encerrando O vídeo por aqui, galera Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu Falou, galera E não esqueça Que a palavra secreta De hoje Vai ser Inazuma E hoje a palavra secreta É Inazuma Que palavra secreta É essa cobra É aqueles Escritos Foda elástico Que assistem todos os vídeos Do começo ao fim Que vai entender, galera Todo final de vídeo Eu falo uma palavra secreta Que quem assiste Do começo ao fim Vai pegar essa palavra secreta E vai colocar aí Nos comentários Todo mundo Que escrever o nome Inazuma Eu vou saber Que assistiu o vídeo Do começo ao fim Beleza Então muito obrigado Por tudo E vai ganhar um coraçãozinho Também, galera No comentário Beleza Muito obrigado por tudo Já temos o primeiro Classificado Para as quatro De finais Valeu Falou É nóis Fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.